Olá, meus irmãos, meus filhos, hoje nós vamos fazer a missa do Sagrado Coração de Jesus. Toda primeira sexta-feira, rezamos a missa do Sagrado Coração de Jesus, que diz, Vinde a mim, vinde a mim todos que estáis cansados e que penais com as dificuldades da vida, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Mas onde está nosso Senhor? Onde habita Ele? Ele diz, Vinde a mim. Ora, na epístola de hoje, São Paulo nos diz que o Cristo habite em vossos corações pela fé. Habite aonde? No nosso coração. Vinde a mim. Aonde? No nosso próprio coração. Deus mantém todas as coisas na existência. É Deus que dá o ser a todas as coisas. Deus está em todas as coisas. Mas no homem está também, de uma outra maneira, que é a sua graça. Por isso Ele habita. Não dizemos que Deus habita nas pedras, nem que Ele habita nas plantas. São os supersticiosos, os pagãos que têm uma ideia de Deus material. Mas nós sabemos que Deus mantém todas as coisas na existência, sem precisar se deslocar, sem precisar entrar. Deus não entra. Deus é puro Espírito. Mas Ele é dito que Ele habita em nossas almas. Habita. Habita como? Pela sua graça. Nossa alma, então, nosso corpo e nossa alma é o templo de Deus. E é aí que nós devemos procurá-lo. Santa Teresa d'Ávila descreve que nós, como um grande castelo, que é a nossa alma. E o centro. Deus habita no centro. Nosso Senhor está nesse centro. Vinde a mim significa o quê? Vinde ao centro. Ele é o centro. Esse centro é a parte mais profunda da alma. Mas como é que nós vamos entrar? Por onde se entra? Onde está a porta? A porta de Santa Teresa d'Ávila é a oração. Entremos, entremos, porque Nosso Senhor nos chama. Nosso Senhor nas praças públicas gritava, quem tem sede, vinde a mim. Mas de novo, aonde, Senhor? Aonde? Temos que ir a Nazaré? Temos que ir a Jerusalém? Temos que ir à Terra Santa? Onde a gente o encontraremos? Ele está no Sacrário? É verdade. Está no Sacrário. Mas de hoje vir à Igreja para adorá-lo no Sacrário. A gente deve também recebê-lo mais ainda, com mais razão e com mais necessidade, recebê-lo na Santa Comunhão. Mas a Santa Comunhão a gente recebe. E depois ela se desfaz na boca. Ela se desfaz no sistema digestivo. Para onde foi o Nosso Senhor? Será que ele fugiu? Será que ele desapareceu? Onde vou procurá-lo? Então é só no momento da Comunhão que eu terei o Nosso Senhor, para depois perdê-lo? Não, não é assim. Nosso Senhor está no centro da alma. E é lá que nós devemos nos dirigir. Dirigir como? Pela oração. Pela constância na oração. Pela meditação dos mistérios da vida de Nosso Senhor. Sempre passando por Nosso Senhor. Ele é o mediador. Ele é o caminho. Eu sou o caminho. O caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Porta da onde? Porta da divindade. Porta da trindade. Porta da Santíssima Trindade. Então, pensando no Nosso Senhor, que nessa festa do Sagrado Coração, Ele nos deu mais o fato de progredir nessa vida interior. São Paulo, hoje, no Epístolo fala do homem interior. O homem interior, justamente, é isso. É o homem que vai procurar Nosso Senhor. Aonde? No seu interior. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está no centro de vós. O reino de Deus está no mais central, no mais íntimo. Então, Agostinho dizia, Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos. Mas nós vivemos no exterior. Nós gostamos de uma viagem. Nós gostamos de coisas e com razão. Mas o que a gente não tem razão é que a gente sai muito, mas entra pouco. Então, pensamos a Deus que a gente entre. Que a gente entre. Entre. Continue a entrar até chegar a sétima morada. Onde Deus reside como o Sol da nossa alma. Como o Mestre da nossa alma. Como a fonte de água viva que joga para a eternidade. Que a Vígia Maria nos obtenha essa graça. Assim seja. O Pai, o Filho Espírito Santo. Amém.